Em nome de Jesus, todos aqui agora, sejam libertos, em nome de Jesus, ali já foi liberto ali ó, vamos ver aqui ó, aqui está furioso, diga queima ele, diga queima ele, glória a Deus, Jesus dá força, olha aí, está furioso lá, diga queima, Jesus dá força ao teu servo pai, em nome de Jesus, dá com um abraço, graça para ele Senhor, dá força para ele pai, em nome de Jesus, recebe paz, libertação, em nome de Jesus, eu gosto de abraçar, porque no meu abraço tem um são, diga glória a Deus, está amarrado, Levar o irmão dela, eu quero levar aquele irmão dela lá ó, levar o irmão dela, quer matar? Eu quase levo ele na hora que ele bateu o caminhão, bateu o caminhão, olha aí ó, o rapaz bateu o caminhão, aconteceu isso? Tem algum, aconteceu isso? Olha aí, quase bateu o caminhão, bateu o caminhão, olha aí, é você que causa acidente, é você né? Que mata, tá vendo? O demônio gosta de matar, deixar aleijado, causar acidente, esse demônio vai embora Olha aí, demônio, esse demônio aqui é um dos mais nojentos, ele é debochado, você é debochado? Eu sou debochado mesmo, você debocha, maldito, você debocha daqueles que não tem vida Meu Deus, tá lá na cadeira de roda Olha aí, diga queima ele igreja, diga queima Eu mandava isso lá Quer destruir a família, tá bravo aqui, isso aqui é Ô entidade, fica calado aí que eu já te conheço Isso aqui é um dos mais fraquinhos, nojento Isso aqui gosta de destruir De destruir Olha lá, tá vendo? Falou aí, se dá a brecha pra ele, ele destrói Tá vendo? Olha lá Pera aí, o que acontece? Isso aqui é um demônio aqui, ó Isso aqui é uma falange Uma falange que gosta de falar Tá perseguindo a família dela, a família Não quer destruir, não só ela, irmão, irmão, pai, mãe, marido Enquanto esse demônio não vê eles destruídos, ele não sossegue, ele não desiste Eu não sou um só É um só não? Tem mais aí? Então vem pra fora, tudo é guerra Tem mais aí? Vem pra fora Tem mais aí? Então vem Ah, tem quantos aí? Sou sete Chamei ele de fraquinho, ele chamou reforço, você viu? Diga queima ele Tem sete demônio, hein? Sou sete Tem sete, diga queima Quem lembra que eu falei e saí um, vem sete Quem lembra? Sete A mãe dele Diga a glória a Jesus Vamos mandar esse demônio embora Tá amarrado Calado Calado Em nome de Jesus Anjo de Deus Passa a espada Em nome de Jesus Tá amarrado Todos Amarrado Calado Em nome de Jesus Se você abrir a boca, você vai levar fogo do anjo Vai levar fogo Amarrado Pra fora O chefe da cabeça dela Vai, vamos Pra fora Pra fora Vamos Eu quero o chefe Eu quero o chefe É guerra É guerra É guerra Vamos Vem Dá passagem pro chefe Dá passagem pro chefe O chefe Isso Vem Pode vir O chefe Eu quero o chefe É guerra Vocês vão sair da vida dessa mulher maldita Diga queima ele Ó o chefe tá chegando aí furioso Ó O chefe tá chegando aí furioso Diga queima ele Diga queima ele igreja Diga queima ele Diga queima ele Diga queima ele Diga queima Diga queima Olha aí Coitadinho É o que manda Diz ele que é ele que manda Vamos ver se é ele que manda mesmo É o que manda Porque tudo que é meu Vocês tomam Quer dizer que nós tomamos tudo que é seu As almas não são suas As almas é minha As almas agora é minha e de Jesus Tá nervoso O diabo tá nervoso Diga queima ele Vamos mandar esse demônio embora Acala Anjo de Deus Passa a espada Fogo Fogo na boca Leva fogo aí ó Isso Aqui Meus irmãos Ele diz que é ele que manda Vamos ver se é ele que manda Ou se é Jesus que manda Jesus Eu não vou nem pôr a mão não Eu não vou nem pôr a mão não Porque quem manda aqui é Jesus Diga a glória a Deus Jesus Envia aqui o teu Espírito Santo Jesus vai tirar o demônio do corpo dela Jesus na pessoa do Espírito Santo Quer ver? Eu não vou nem pôr a mão não Vamos lá toda a igreja Em nome De Jesus O nome Sobretudo o nome Diga Satanás Sai 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 Nome de Jesus Tchau É Jesus que manda Bate palma pra Jesus É Jesus que manda Abraça ela Isso Abraça ela Diga a glória a Deus Precisa consertar Viu irmã Precisa consertar Fazer um voto com Deus Um compromisso com Deus Que aí você vai ser liberta De verdade Tá bom? Não Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL